Irmãos, louvados é o Senhor, mais uma vez estamos aqui para entregar o recado de Deus. O tema desta mensagem é o homem de Deus. Irmãos, vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. A Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta dois tipos de homem. Nós temos o homem natural, o comum. E temos também o homem celestial. O homem de Deus é o homem celestial. O homem natural é o descendente de Adão, o terreno. Mas o homem de Deus é celestial, porque recebeu a vida e a natureza de Deus. Cristo foi o primeiro e verdadeiro homem de Deus. E ele é nosso modelo, também é nossa inspiração. Irmãos, no contexto das cartas a Timóteo, o homem de Deus é aquele que pratica o mistério da piedade. Isto é, aquele que expressa Deus em todos os seus aspectos, em todas as horas do seu viver. Onde quer que ele esteja, ele está ali expressando o Senhor, seu Deus. Então, ele é o homem de Deus. Ser um homem de Deus é uma escolha, é também uma inspiração. Homem de Deus, irmãos, não é um termo específico, é genérico. Quando nós falamos homem de Deus, isso significa homem e mulher. Então, as irmãs estão incluídas. Vocês também podem ser homem de Deus. Há dois aspectos que tratam do homem de Deus. Quer dizer, o homem de Deus precisa ter algumas qualidades pessoais. E também tem o aspecto do seu trabalho, da sua obra. Quanto às suas qualidades, o homem de Deus nasceu da água e do Espírito. Mas, ele não nasceu pronto. Uma vez que ele nasceu, agora ele precisa crescer. Ele precisa seguir o modelo de crescimento que é o Senhor Jesus Cristo. E isso está em Efésios capítulo 4, versículo 15. Porque, perceba-se, ele precisa ser aprovado por Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, 1. Nós lemos. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Fiel é a palavra, se alguém aspira, aspirar a um episcopado. Aqui se trata de bispo ou supervisor. Na igreja, nós temos os presbíteros que tratam da pessoa. E tem o bispo que é a sua função, isto é, quando o presbítero está supervisionando a obra de Deus. Ele é chamado de bispo. Então, podemos dizer que o presbítero e o bispo são a mesma pessoa. Então, aspirar a um episcopado se refere a ter as qualidades do homem de Deus. Irmãos, aspiração aqui não é aspirar uma posição. Qualquer pessoa que deseja agradar a Deus e servir a Deus na igreja, seja presbítero, diácono, diaconiza ou qualquer outra função, precisa ter uma vida que cumpra os requisitos da palavra de Deus, que qualificam o homem ou a mulher de Deus, para que Deus deles se agrade. Essas qualidades devem ser vividas em todos os aspectos da nossa vida, quer dentro de casa, quer na escola, quer no trabalho, quer na sociedade, na vizinhança, em todo lugar. E, principalmente, é necessário que haja bom testemunho das pessoas de fora. Vamos ver agora os versículos de Timóteo que contém esses requisitos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Vamos, segue. Nós estamos aí. Tu, podemos ler lá. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Nós temos aí uma palavra, segue. O homem de Deus segue. Primeiramente, ele segue a justiça. Quando fala seguir a justiça, é agir sempre de maneira correta em todas as coisas do seu viver. Também segue a piedade, expressando Deus em todo o seu viver. E segue a fé, crendo em Deus e na sua palavra. Segue o amor, que é o fluir de Deus. Cada vez mais, ele flui no seu viver, a essência do próprio Deus, que é o amor. E a perseverança. O que é seguir a perseverança? É não ser uma pessoa que tenha altos e baixos na sua vida espiritual. Um dia, ele está muito bem espiritualmente, está invocando, está servindo, está correndo para cá, para lá, para acordar o Senhor. No outro dia, ele está depressivo, não quer mais ir à reunião. Esse é o homem que tem altos e baixos. Irmãos, para servir o Senhor, o homem de Deus não pode ter essa má qualidade. Pelo contrário, ele tem que ser perseverante, constante, estar sempre firme em todas as vezes que se precisar de ir em todo lugar. Ele está sempre pronto, dizendo, eis-me aqui. E a mansidão? O que é seguir a mansidão? É ser calmo, pacífico, tranquilo. E temos ainda 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Nesse versículo 11, é para seguir, mas no versículo 3, 2, é ser. Então, conforme está escrito, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Só que que ele seja. O que quer dizer isso? Que ele deve ser irrepreensível, quer dizer, correto e prudente em todas as coisas. Também deve ser temperante, equilibrado, sem exagero, sóbrio, ele é sensato, ele é lúcido. Ser modesto, é discreto e simples. Ser hospitaleiro, ele recebe bem as pessoas, quer na sua casa, quer no local de reunião, quer em todas as circunstâncias, ele é uma pessoa amável, que recebe bem as pessoas. E ser apto para ensinar. Quando nós falamos de ser apto para ensinar, nós estamos falando especialmente do seu exemplo, da pessoa ser o modelo para as outras pessoas. Nós podemos falar daquilo que nós somos, daquilo que temos passado, contar as nossas experiências, e explicar aos mais novos como que são as coisas espirituais. E também a vivência da palavra de Deus, como foi, como experimentamos, como crescemos em cada dia. E assim, o Senhor vai usando o nosso viver, o nosso modelo, o nosso falar, para que os irmãos mais novos também possam crescer e se tornar um dia aptos para passar para outras pessoas, compartilhar aquilo que ganharam. Assim, irmãos, quando Paulo fala em aspirar a ser um presbítero, a ser um diácono, ele nos encoraja a buscar as qualidades de um homem ou mulher de Deus, independente de termos ou não um cargo administrativo, porque para exercer essas funções, não é uma questão de buscar uma posição ou obter um prestígio, não, mas é de servir ao Senhor de modo aceitável. Também é questão de crescer em vida. O que nos qualifica, irmãos, o que nos qualifica é o que somos dentro da nossa casa e dentro do local de reuniões, no seio da igreja. O que nos qualifica é o nosso viver em todos os aspectos. Importante, irmãos, frisar uma coisa. Nós temos que estar sempre à disposição do Senhor para servir. Seja como presbítero, seja como diácono, seja como diaconisa, ou qualquer outra função. Qualquer função na vida da igreja, nós precisamos de ter uma vida adequada e cheia do Espírito. Muitos de nós poderemos, às vezes, ser colocados para servir como presbítero ou diácono, sem ainda estar pronto. E nós pensamos que, Senhor, será que é porque eu sou o melhor? Mas o Senhor é sábio. Ele prepara as circunstâncias sempre para nos lembrar de que nós temos ainda muitas deficiências. isso para nos manter humildes. Mas, irmãos, o importante é que nós temos um desejo sincero, profundo, de ser melhores, de ser adequados ao serviço do Senhor. E nós queremos ter essas qualidades que nós falamos aqui agora há pouco. É preciso afisar que o homem ou a mulher de Deus não nasce pronto. É necessário compreendermos que o homem de Deus, ele é edificado a cada dia. E é Deus quem faz essa obra. Deus o qualifica através de muitas circunstâncias, através de muitas experiências boas ou negativas. E é um labor constante. Irmãos, o correto é que nós temos um objetivo, que perseguimos esse objetivo com perseverança. como Paulo disse em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Vamos ler. Paulo disse, então, Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ah, Senhor, é maravilhoso isso. Irmãos, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Irmãos, prossigo, prossigo, Oh, Senhor Jesus, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Isto é, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isto é importante, irmãos. Hoje, nós queremos estar melhores do que ontem. Amanhã, que Deus nos conceda a graça de estar melhores do que hoje. Quanto ao serviço do homem de Deus, vamos verificar aquilo que Paulo determina, as qualidades necessárias para aquele que serve tanto como presbítero, como diácono, como diaconisa, ou qualquer outra função. Vamos ver, então, o primeiro Timóteo, capítulo 4. Temos aqui diversos versículos que nós vamos pisar, então. No versículo 6, do capítulo 4, trata de alimentar-se com a palavra da fé e do bom ensinamento. A palavra da fé é a palavra de Deus. E o bom ensinamento é a palavra ortodoxa, correta, revelada por Deus. versículo 7, a que faz de exercitar-se na piedade. O apóstolo fala que o exercício físico muito pouco é proveitoso quando se trata das coisas de Deus. Mas, se bem que nós precisamos dos exercícios físicos, só que para a obra de Deus, mais proveitoso, é exercício na piedade. Isto é, expressar Deus a cada dia, cada vez mais. Versículo 10, labutar na palavra e nas coisas de Deus. Se é gastar tempo para ler a palavra, e estar envolvido a cada dia nas coisas de Deus. Estar envolvido nas coisas de Deus significa estar engajado, estar servindo ao Senhor, frequentando as reuniões, estando sempre pronto para o trabalho, para servir em qualquer circunstância que nós fomos necessários. Então, esse daqui é que está labutando nas coisas de Deus. Ele labuta nas coisas do homem, mas também ele tem o seu pensamento fixo nas coisas de Deus. No versículo 13, aplicar-se à leitura e ao ensino, o homem de Deus, ele lê muito, ele lê a palavra de Deus, ele lê os livros cristãos, ele lê tudo aquilo que pode ajudá-lo a crescer espiritualmente. E também ele se preocupa em ensinar os irmãos, seja nas reuniões, seja no grupo familiar, seja na pregação do evangelho. versículo 14, aqui fala, não seja negligente quanto ao nosso dom. Você tem o dom, descubra o seu dom, aperfeiçoa esse dom, não seja negligente, glória ao Senhor. Versículo 15, meditar na palavra. Quando nós meditamos na palavra, Deus se revela para nós. Versículo 16, cuidar de si e do ensino que ministra. Quando nós estamos cuidando de nós, quer dizer, nós estamos vigiando, orando, buscando o Senhor. por quê? Irmãos, nós temos que ser uma brasa que está dentro do braseiro, sendo aquecido pelo Espírito, junto com todos os irmãos. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós poderemos ser contaminados pelas coisas do mundo, pelas coisas de fora, pelas coisas da carne, e assim por diante. nós temos que estar sempre cuidando de nós mesmos e também do ensino que nós ministramos. A fonte do nosso ensino tem que ser uma fonte fidedigna, uma fonte aprovada, uma fonte que Deus se alegra como só vai acontecer na vida da igreja. Resumindo, então, esses versículos que nós lemos aqui. Quanto à obra, o que se espera de alguém que tenha as qualificações para servir é que ele se afatigue na palavra, no ensino e também que administre bem as tarefas que lhe forem confiadas. Nós temos tarefas que nós são confiadas na igreja e essas tarefas nós temos que administrar bem. Não é necessário esperar que alguém fique totalmente maduro para servir, mas deve servir aqueles que são menos verdes, é claro. Isto é, aqueles que aspiram a ser maduros, aqueles que estão lutando diariamente para estarem adequados diante de Deus, para que Deus os use. Além disso, é uma pessoa que se preocupa com os demais, seja irmãos, seja seus familiares, seja as pessoas de fora, e ele está sempre preocupado em servir, em ajudar as pessoas. O homem de Deus, irmãos, é aquele que tem os pés na terra e os olhos fitos no céu. Irmãos, o homem de Deus é aquele que está pensando nas coisas de Deus todo o tempo. O homem de Deus é aquele que tem um viver para o Senhor. Tudo na sua vida o leva para se aperfeiçoar, para ajudar, para servir o Senhor. Ele pensa nas pessoas que estão perdidas. Quando ele vê uma pessoa, ele pensa, preciso pegar o evangelho para aquela pessoa. Ele, quando vai à reunião, ele olha, será que os irmãos estão todos presentes? Ele está sempre preocupado, sempre envolvido, sempre buscando álcool, sempre olhando para o alto, sempre esperando a vinda do Senhor, sempre amando a vinda do Senhor. Ele é uma pessoa, ele se identifica como homem de Deus. Louvado seja o Senhor. O homem de Deus, irmãos, é fruto do trabalho de Deus. O trabalho de Deus hoje é produzir homens de Deus, homens assim, homens que tenham a sua vida, homens que tenham a sua natureza, homens que possam expressá-lo em todas as circunstâncias. Esse é o homem de Deus. Nós temos ainda alguns textos adicionais que nós vamos ler agora. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 23. Então está escrito não continue a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A mensagem desse versículo é a questão de cuidar da nossa saúde. O servo de Deus, o homem de Deus, ele se preocupa também com a sua própria saúde. Evidentemente, para ter uma vida saudável, temos que viver um viver saudável. O homem de Deus não tem uma vida desregrada ele dorme bem, ele se exercita fisicamente, ele cuida da sua saúde, comendo coisas saudáveis, então ele se preocupa diariamente com o seu próprio bem-estar, para que ele possa estar sempre bem e possa sempre estar à disposição quando Deus precisa dele, como um vaso que está na pateleira pronto para ser usado. É importante nós falarmos alguma coisa sobre essa questão também da saúde. Às vezes, nós temos um conceito de que as doenças devem ser curadas apenas com oração. Nós vemos aqui que Paulo falou a Timóteo que tomasse um medicamento da sua época ali, que ele precisava tomar um pouco de vinho que era bom para o seu estômago. Então, Paulo não falou para ele, olha, eu vou orar aqui e você vai ser curado aí. Não. Deus tem muitas maneiras de cuidar de nós. Às vezes, ele usa a oração de um servo de Deus. Ele usa o dom de curar de um servo de Deus. Outras vezes, ele usa um médico. Outras vezes, ele usa um remédio caseiro. Deus tem suas maneiras, mas contanto que nós dependamos do Senhor em todas as coisas para que nós possamos sempre estar bem e confiar no Senhor, sabendo que tudo vem do Senhor. Louvado Senhor, o importante é ter uma atitude de fé firme no Senhor, sabendo que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Vamos ler agora 1 Timóteo capítulo 6, versículos, aliás, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 24 e 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também, as boas-obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, com relação a esse texto, aqui está falando de as obras más que nós fazemos, os pecados que podemos cometer. Isso quer dizer que o homem de Deus não é um homem perfeito. o homem de Deus ele está em construção, ele está sendo edificado, mas ele pode errar, ele pode fazer coisas que entristeçam o Espírito Santo, ele pode fazer coisas que entristeçam os irmãos, infelizmente, ainda estamos assim, mas, louvados ao Senhor, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. O importante, irmãos, é que nós vivamos na luz sempre, sempre em sinceridade. Não temamos a comunhão com os santos, com os irmãos, vamos procurar os irmãos quando nós tivermos problemas. Às vezes, eu penso assim, ah, eu sou um irmão que serve, então, eu tenho que parecer perfeito, não posso dar mal testemunho, então, eu tenho que esconder as coisas erradas que eu porventura possa fazer. Irmãos, se nós fizermos assim, nós podemos arruinar o nosso serviço. É muito preferível que nós tenhamos uma vida na luz, procuremos um irmão e faremos irmão, acontecer isso, isso e aquilo. Confie no Senhor, Deus precisa de você, se você tiver alguma coisa oculta que você não possa revelar ou não queira revelar, Satanás pode usar isso contra você. Abre seu coração, confesse primeiro diante do Senhor e depois procure os irmãos que vão orar por você, porque os irmãos vão te abraçar, os irmãos vão te amar, porque nós somos um do Senhor, louvado do Senhor, o Senhor, a lei máxima da igreja é o amor, louvado do Senhor, o Senhor. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 6, De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Irmãos, nos tempos de hoje, nós estamos passando tempos difíceis, hoje nós temos ensinadores de todo tipo, eles se intitulam homens e Deus também, nós temos pregadores, homens que fazem grandes movimentos na internet, na televisão, nós temos homens que se preocupam em ter seguidores no YouTube, milhares, milhões, então, irmãos, o que acontece? Muitos deles são verdadeiros homens de Deus, mas tem alguns que procuram apenas se promover, supondo que a piedade é alguma forma de levar alguma vontade pessoal. Até nós, até entre nós, pode haver algum com esses pensamentos, pensamentos, mas Paulo afirma que quando nós ouvimos e ensinamos palavras sãs, pensando apenas no benefício dos irmãos, nesse caso, nós ganharemos o verdadeiro lucro que é o próprio Senhor. Jesus Cristo é a nossa riqueza, é ele que nós ansiamos ganhar a cada dia. Irmãos, e com contentamento, isso quer dizer o seguinte, que nosso viver deve ser um viver simples, modesto, não devemos pensar em lucros de coisas materiais, porque essas coisas muitas vezes nos levam para desviar da verdade da palavra de Deus. hoje em dia a tecnologia e a ideia do consumismo muitas vezes nos leva a ter uma vida que deseja mais e mais e mais. Se eu tenho um carro, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero outro objeto, já tenho um, agora quero outro, e a mídia fica nos vendendo coisas diariamente. Isso, irmãos, é necessário que seja repensado em nosso viver. Nós temos que ter uma vida simples, porque a nossa riqueza está no céu, lá está a nossa poupança e o nosso tesouro. o nosso futuro é o reino e o reino é o nosso viver. Louvado ser o Senhor. Então, estejamos contentes em toda e qualquer situação, como Paulo disse. Paulo disse que ele sabia estar contente tanto na tristeza do mundo como na alegria dos outros. Ele vivia sempre alegre em toda situação. Não tinha tristeza, não tinha angústia, não tinha nada dessas coisas, porque o Espírito Santo dava para ele sempre esse viver. Também ele estava contente com aquilo que tinha. Ele sabia viver com pouco, viver com muito, da escassez, na fartura. Irmãos, estejamos, pois, vivendo com contentamento. E, para terminar, nós vamos, temos, nas cartas de 1ª e 2ª de morte, nós temos sete versículos que falam acerca de tomar posse da vida eterna. Vamos ver só um deles que está 1ª de de morte, capítulo 6, versículo 12. Aqui está, combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Esse versículo toma posse da vida eterna. Irmãos, Paulo estava preocupado porque o Espírito estava falando a ele que, nesses últimos dias, nós temos que estar focado em tomar posse da vida eterna. Deus está interessado que nós tomemos posse da vida eterna. Ter uma vida de cristãos que seja autêntico, real, verdadeiro homem de Deus. Irmãos, nós vivemos nesta terra, mas os nossos olhos estão fitos no céu. Nós não aguardamos as coisas deste mundo, nós aguardamos o reino. Nós lutamos pelo reino. nós investimos no reino. Se temos alguma coisa, alguma riqueza, nós investimos tudo no reino. Irmãos, Deus quer que os homens valorizem acima de tudo receber e viver a sua vida divina para que vivendo a cada dia, cada dia mais próximo de Deus, cada dia mais cheio de Deus, cada dia mais ungido pelo Senhor, nós possamos ter realmente a vida eterna. E ao terminar a nossa vida, possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Ah, Senhor Jesus, que agora o meu depósito em Deus está guardado para aquele dia. Que Deus te abençoe e você possa ser um vencedor, porque esse vencedor, pandelei cordeiro, ele foi na Olimpíada de Atenas. Um homem enlouquecido o agarrou quando ele estava próximo de chegar em primeiro lugar. Ele tutitubeou, ele sofreu, teve um trauma, mas ele se recuperou e ele correu e chegou até o final. Nós também, assim como esse homem corredor, não podemos desistir da nossa carreira. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nós queremos hoje ser o verdadeiro homem de Deus. Deus te abençoe.